Era para ser um dia de festa no campo da redenção. O seu Ismael Pereira, mais conhecido como Muranga, que toca um projeto social de futebol infantil no local há mais de 30 anos, estava feliz que só. Uma luta muito boa, ir atrás dos outros, as pessoas interessadas ou envolvidas. E chegamos aqui, como era o primeiro jogo, como é que vai acontecer? Nada. A arquibancada cheia. Quartas de final do campeonato. Jogo truncado. Já no início do jogo, um jogador do time, do agressor, já tinha sido expulso. Expulso por conta de socar o adversário. A partir daí, o jogo ficou muito pegado e também muito violento. Mas já estava quase terminando. A partida, o jogo, o time do agressor estava perdendo. Perdendo o jogo das quartas de final. Faltava mais ou menos dois minutos. Só dois minutos para terminar a partida. Foi quando este zagueiro, que inclusive, pelo que testemunhas relataram, já tem histórico de violência, de agredir árbitros, lá na região de Senador Canedo, onde ele também joga na várzea, ele começou a falar palavras de baixo calão para o árbitro. O árbitro fez que não ouviu. E aí ele continuou, pá, 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 chegou perto e xingou. Quando ele xingou, o árbitro reagiu da forma que a regra manda. Ele já tinha o amarelo. O árbitro saca o segundo amarelo e pá. Claro, dois amarelos, a regra é clara. O vermelho vem logo em cima. Ele foi expulso. O correto seria ele deixar o gramado. Já era fim de jogo, já não tinha mais o que se fazer. Só que não. Quando o árbitro foi anotar, porque tudo que acontece em campo, o árbitro tem que tomar nota para depois fazer o registro. Todo jogo tem uma súmula. Quando o árbitro está anotando, o rapaz, de maneira covarde, ao invés de deixar o campo, retorna e ali começam as agressões. É assim que eu estava anotando o número da camisa dele no cartão, eu observei que uma pessoa veio na minha direção. Quando eu levantei a cabeça que eu observei, eu já recebi uma pancada muito forte na região lombar. Provavelmente foi a voadora que ele deu, entendeu? E quando eu tentei me proteger, eu já senti uma pancada no pescoço. Onde foi ali que acho que eu perdi a consciência e caí no chão, já não vi mais nada. Todo mundo correu para acudir o árbitro. O agressor fugiu na braquiada. A partir do momento que ele deu e viu que teve consequências, aquele portão lá do fundo fica aberto, porque a bola sai e os caras pegam. Aí ele fugiu, correu, saiu da confusão e foi embora. O Luiz foi atleta de futebol na juventude. Depois trabalhou em uma empresa de mineração por mais de 20 anos. Há mais ou menos 10 anos atua também como árbitro em ligas amadoras. Se aposentou recentemente. Agora atua como juiz de futebol amador. As marcas da agressão vão demorar para assumir. Eu não sei se eu ainda quero participar de arbitragem. Eu já tinha até pedido para o presidente da liga que eu somente iria fazer antes de tudo isso acontecer, porque eu estava observando muito que durante os campeonatos de Vaz, amadores, estavam tendo muita violência contra a arbitragem. Aqui não joga mais? Não, aqui não joga mais. O time em si não joga mais. O Luiz registrou queixa na polícia. Para ele, quem faz algo assim tem que ser punido. Até para que sirva de exemplo. Eu espero que aconteça a punição para todos esses atletas que agridem árbitro. Isso precisa ser revisto o mais rápido possível, porque senão logo a gente vai ter uma fatalidade dentro de campo. Então, vamos lá. Vamos lá.